Será que é bom esse jogo, gente? Qualquer coisa não é dar o estorno, né? Tá em português esse jogo aqui? Eu não quero jogar jogos em inglês. Ah, tá em português, né? Desculpa. Não sei ler. Bem-vindo ao Supermarket Simulator. Você começará uma pergunta, uma pequena loja e crescerá... E crescerá até se tornar o supermercado incrível. Legal! Aqui tem céu sul sumando também, que eu tenho trauma. Tenho medo de vir achar rato nas minhas coisas. Comecei, eu sou... Eu sou isso aqui, né? Ah, deve ser aqui, né? Que eu tenho que entrar. Nossa, aqui tá bom. É um mercadinho bom, né? Eu comecei agora, né? Singelo. Não tem muito... Arrumar essa porra desse escapamento! Tem criança aqui, meu! Tem senhor de idade! Tem criança autista na região! Tem um monte de coisa, velho! Passando com esses carros barulhentos! Porra, velho! Cheio de criança de idade aqui, onde a gente mora. Ah, deixa eu comprar aqui. O que eu tenho pra comprar isso aqui? Eu compro? Gente, eu tô duro. Não tenho nada. O que é isso aqui? Eu não tô entendendo. Ah, tá. Eu tenho que comendar mercadoria, gestão. Ah, entendi. Vou comprar o quê, mano? O que a pessoa precisa mais no dia a dia? Macarrão, né, velho? Mano, vai ser macarrão mesmo, velho. Ó, eu acho que eu vou adicionar um de cada, tá? Vou comprar um pão de forma. Acabou meu dinheiro. Ah, não. Deu 11 reais, tá. Vou comprar farinha, vou comprar macarrão, vou comprar açúcar, óleo e vou comprar... Ih, caralho, fodeu. Pera, tira um. Tá ótimo. Pode trazer. Eu posso dar facada nele? Não, né? É jogo de mercado, né? Oh, chegou já! Que isso! Isso aqui é o quê? Açúcar? Açúcar vai ser mais alto aqui, porque senão as crianças pegam. A criançada fica louca com açúcar. Joga a caixa... Dá pra poluir o meio ambiente? Vai ficar aqui mesmo. O que que porra é? Esse aqui é o macarrão? É pênis, né? Vou botar o macarrão. Vem pouco, hein? Vem pouco o macarrão, hein? Isso aqui é farinha. Tem que ser bem baixinho pra criança pegar. Porque a mãe manda a criança buscar farinha no mercado. Olha, quatro. Ai! Ai! Nossa, vocês viram? Tá, vamos ver os preços aqui, tá, gente? O preço, quanto que custou R$1,50? Então quanto que eu vou vender? Se custou R$1,50, vai custar então pra vender? Eu vou vender ele por R$10,00. Vai custar R$10,00. Não quer comprar? Vai ficar sem açúcar. Come sal. O macarrão custou R$99,00. O macarrão é mais sensível, né? Os mendigos também comem, né? Eu gosto da macarrão pro mendigo quando encontro. Botar R$5,00 o macarrão. Farinha é matéria-prima, né, mano? Farinha a gente usa pra fazer tudo, né, mano? Farinha eu vou botar bem baratinho, farinha, velho. Farinha eu vou botar R$4,00. R$4,00 a farinha. O pão, pão precisa comer, senão morre, né? Pão é necessário. O meu pão vai ser R$7,00. Foda-se. Quer comer pão? Senão vai comer farinha. Como que eu boto pra abrir agora? Ah, aqui a placa aberto, né? Vou botar aberto aqui. Tá aberto. Pode vir, seu careca! Eita, entra! O que você quer? Pode ficar à vontade. Isso aí é... Olha, comprou, viu? E levou um açúcar ainda. Pode ficar à vontade, viu? Fala, querido. Tudo bem? Deu... Deu... R$15,00. Quanto você me deu? Você me deu R$15,00 certinho. Não tem troco, não. Pode ir embora. Não tem, não. Não tô sem troco. Dá no troco, é obrigado. E aqui é um centavo. Eu vou dar de um centavo. Você não quer troco? R$1,00, seu miserável. Então você vai pegar em moeda de um. Homem miserável, velho. Você não quer doar pras crianças com... Vai, vou dar essa porra. Vai, se fuder também. Vai tomar no seu pão também. Ó, essa porra de seu dinheiro. Vai, leva essa merda embora. Leva essa merda embora, vai. Olha a peitura do WhatsApp! Entra, moça! O pão tá muito caro. Tá duro, dorme. Tá duro, não come, então. Passa fome, garoto. Ô, moça, peitura do WhatsApp. Tudo bem? R$4,00. Cartão? A gente aceita, mas tem a taxa, tá, querida? É quatro... A taxa vai ficar R$4,50, tá bom? Se quiser, você arranja dinheiro físico, tá, querida? Por que que eu não posso passar mais? Não posso botar a taxa? Eu não posso cobrar um pouquinho a mais? Sendo que o mercado é meu e a maquininha é minha? Eu não posso fazer meu próprio preço. Maravilha, gostei do... Gostei desse jogo, viu? Ai, gente, ó, enfermeira! Pra você eu vou dar um pão de graça, que você salva a vida, viu, moça? Ó, seu açúcar tá caro? Cara, ganha nada, né? Salva a vida, ganha nada. Dura, desse jeito. Pobre, fodido. Nossa, salva a vida e ganha mal. Imagina se fosse, né? Olha, Letra Swift, você! Olha, Letra Swift tem a... Ela tem a nota, Letra Swift. Ela não reclama do... Eita, fudida, Letra Swift! Caralho, regravou tudo e tá reclamando açúcar, porra! Pagando em dinheiro, Taylor. Olha o Kanye West! Oh my God! Oh my God, Taylor! Seu arquirrival, velho! Um real pra você. Não quer doar? Não quer nem fodendo, né? Veio pra cá, não deu uma água pros fãs. Vai dar um real? Kanye West tem dinheiro, viu? Ele comprou logo o pão de quatro real. Olha ela! Oh, pegou a última farinha daquela prateleira. Vou passar pra você, tá? No dinheiro, tá certinho. Moço, eu não tenho... Desculpa, moço. Deu TDAH, perdão. Ih, eu posso fazer empréstimo? Oh, isso aqui é perigoso. Tem tigrinho aqui também pra jogar? Eu sou assaltado aqui? Eu posso ficar aberto esse horário? Eu tô vindo... Tô sentindo cheiro de nóia. Deixa eu fechar isso aqui, velho. Não, fechado. Amanhã a gente... A gente vem amanhã, porque senão vai vir os nóia e vai levar tudo. Ah, mano, foi bem, ó. Ó, eu saí no lucro de 120 reais, mano, no próximo dia. Porra, tá bom, eu tô com dinheiro. Vamos ver o que eu faço agora de legal. Cereal é pra... Esse aqui você tem que botar bem embaixo o cereal. Por quê? Porque a criança vai se jogar no chão pra mãe comprar. Então esse aqui tem que ser quase na altura de uma criança recém-nascida, esse aqui. Vamos dar preço aos bois? Mano, o cereal, ele custa 5 reais por aí. Aqui ele vai tá um pouquinho mais caro, vai tá 11. É, porque é assim. Infelizmente é o... Faz o L, né? Ó o governo Lula, onde tá chegando aí, ó. O óleo tá 4,50. Tá promoção nos lugares aqui. Pelo menos é 9. Aqui é 9 reais o óleo, velho. Não sei aí onde você mora. Mais barato que isso. Não compensa pra me vender a logística. Eu acho que eu tô pronto pra abrir. Agora vai chover. Nossa, deixa eu ficar no caixa aqui já. Meu Deus do céu. E assim iniciou a história do dono do pão de açúcar. Ó a peituda voltou. Ô, minha querida clientela. Hoje tá mais barato, hein? Fiz promoção. Ih, você não gostou? Leva um cereal, então. Olha aqui, vó 22. Pode entrar, pode entrar. Tela, dela. Tela, o Swift aqui, ó. Caralho, fodido, hein, mano? Pô. Aí, veio o ex dela, o Harry Styles aí, ó. É duro, né? É. Acabou a One Direct. Não tem dinheiro nem pro macarrão. Vixi. Vixi. Acabou o tempo das vacas magras. Gente, não tá dando, não. Não, vou falir. Vai falir essa porra aqui. Pera aí. Fecha essa merda aqui. Segura. Deixa eu arrumar essa porra aqui. Tá ficando estranho. Pera aí. Compraram uma nova licença de produto usando o computador. Uma licença de produto? Que isso? Ah, é pra mim ter outros produtos? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tô fudido, velho. Pegar empréstimo no banco vai ter jeito, né? Pra ampliar meu negócio. O único jeito pra ampliar meu negócio. Eu sendo um pequeno empreendedor. Eu vi que é assim o jeito que a gente fica e ganha dinheiro. É, vou ter que fazer o empréstimo, né? Vou querer... Eu quero devolver. Vixe, mas eu vou me fuder aqui, viu? Se eu pegar o empréstimo. Eu tenho que pagar 50 reais por dia? Não, esse empréstimo aqui eu consigo, ó. 37 reais por dia. Oxe, eu vou pegar 750 e vou devolver 900. Tá abusivo, hein? Olha aqui a promoção. Olha o óleo, olha o óleo. Quer óleo? Olha o óleo. Olha o óleo baratinho. Olha o óleo. Opa! Cliente só. A gente só fecha quando acaba. É 24 horas. Vou explorar o funcionário. Eu sou funcionário? Tá ótimo. Olha o tanto de coisa que eu vendi depois do expediente, gente. Isso aqui é vida, velho. Não, eu vou ficar aberto. Vou virar hoje. Eu vou virar. Eu vou fazer igual os Oxo aqui de São Paulo. É, hoje eu vou fazer... Eu pago conta de luz? Fecha. Vai ser no escuro. Quem quiser comprar, o tema de hoje é... É noite do terror. Tá louco? É um real por hora? Eu tô precisando de açúcar e farinha, né? Mano, tá difícil, cara. Tá difícil falar a verdade pra vocês. Eu tenho que ter um funcionário, que eu não quero mais trabalhar. Salário é 80. Ah, eu tenho que vender 200 vezes coisa pra contratar alguém. Ah, vamos encher o cu de farinha então, né, velho? Gente, fiquei duro, mas tô cheio de mercadoria. Vou recuperar. Eu tô pobre, mas Deus vai prover, velho. Jesus Cristo, vou orar essa noite pra dormir pra mulher do chat que tá vendo isso aqui. Um bebezinho nascer na barriga dessa mamãe do chat, hein? Ih, comprei muita açúcar. Nossa. Calculei errado, calculei errado. Comprei açúcar pra caralho, fodeu. Nossa, tá tudo desorganizado. Calma, vou arrumar. Nossa, eu comprei muita açúcar. Meu Deus do céu. Que mercado é esse, velho? Só tem açúcar, cara. Eu não vi, mano, que eu comprei muito açúcar, velho. Dá pra dar o troco errado? A pessoa não repara? Opa, quer pagar dinheiro? Deixa eu só testar um negocinho aqui. Leva um pãozinho, paga em dinheiro que o cartão tá um clonando aqui na máquina, viu? Deixa eu ver quanto que deu o seu. O seu deu o troco, você deu certinho, né? Parabéns aí por ser um ser humano horrível. Será que dá mesmo? Deixa eu ver. Olha, eu tenho que dar 4 reais. Vou dar 3,90. Roubei mesmo. Não gostou? Chama o Procon. Chama o Celso Russomano, porra. Caralho, eu roubei 15 centavos. O cara reparou, velho. Cara, não vai voltar mais o cliente, né? Vai ficar com mau pressentimento, né? Eu não vou fazer mais isso não, velho. Vou fechar a loja. E agora eu já vou comprar a porra da licença. Cadê? Pronto. Agora eu posso vender água, queijo, mas eu não tenho prateleira, velho. Que que adianta eu poder vender o bagulho e não conseguir, né, velho? Deixa eu ver quanto custa a água. Olha a variedade de coisa que chegou agora. Mano, a água é muito bom, velho. Eu vou comprar uma água. Não tenho dinheiro. Puta que pariu. Alguém compra pra mim um cereal? Água precisa de geladeira? Aí é foda. Ó, vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu explicar. Ó, ó, ó o que eu vou fazer, ó. Presta atenção. Eu vou fazer um empréstimo. Escuta! Escuta! Escuta. Eu vou fazer, mas com motivo bom. Eu vou devolver ele em 20 dias. Escuta. Calma. 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 Calma! Calma! Não perdemos. Escuta. Eu sou... Mano, eu sou investidor. Eu vou botar no tigre... Eu vou botar no tigre esse empréstimo. Vai virar 1.600. Mano, quer ver? Escuta aí, velho. Escuta aqui. Mano, calma. Tem todas as funções no jogo aqui, velho. Escuta. Eu vou botar aqui. Eu só tô procurando aqui, ó. Na plataforma aqui, ó. Aí, ó. Agora é só vir, mano. Ó, agora é só esperar, velho. O dinheiro do empréstimo vai voltar agora, velho. Vai voltar o dinheiro do empréstimo, velho. Só esperar, velho. Só esper... Não tá voltando, hein? Não tá voltando, hein? Não vou perder tudo. Vou parar. Vou parar. Não façam isso. Tô brincando. Não, mas escuta a matemática do garoto, velho. Pera aí, gatinha. Pera aí. Primeiramente, eu vou no mercado, eu vou comprar mais uma prateleira. Perfeito. Ó, olha isso aqui que eu vou fazer, gente. Gente, é que vocês não têm a mente empresária, velho. É difícil discutir com gente que não tem a mente empresária. Agora, a gente vai fazer o quê? Escuta, pera. Eu não vou abrir o mercado ainda. Olha aqui, eu vou jogar fora. Aqui eu tô com... Tô com agonia. Pô, só sobra um... Ai, tinha espaço! Que merda, velho! Ó, calma. Tô nervoso. Ó, eu vou fazer o seguinte. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Pera aí. Produto. O que a gente precisa vender que vende muito? Água. A gente vai comprar dois pacotes de água. A gente vai comprar queijo. A gente vai comprar ovo. E a gente vai comprar café pra caralho. Por enquanto é isso. Deixou só estruturar. Calma, calma. Isso aqui é lacticínios? Isso aqui é lacticínios, né? Meu Deus, cabe muito pouco. Fudeu. Fudeu! Tem como devolver a mercadoria? Eu comprei muito, velho. Ah, ninguém avisou, mano. Que cabia pouquinho, velho. Puta, que pariu, velho. Vai falir, mano. Vai falir, vai falir. Vai falir. Essa merda vai falir, velho. Não consigo. É muita pressão. Nossa, eu tô devendo uma giota, velho. Vou tomar tiro. Ó, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um preço abaixo do mercado. Vou botar um realzinho mais caro, que a gente precisa pagar o investimento também, né? Não dá pra ficar tão barato também. Pera aí. É, algumas coisas vão ter que ser reajuste, velho. Agora o lacticínio vai ter que meter a faca. Isso aqui vai custar pelo menos R$4,50, isso aqui, velho. Não, gente. Isso não vai falir. Vai quebrar a fábrica, é sério. Deixa eu trabalhar, por favor. Pare de me intrometer, por favor. Deixa eu trabalhar, por favor. É o único jeito de recuperar o dinheiro, gente. Seja o que Deus quiser. Eu botei minha mão no fogo. Agora eu vou botar uma música pra ajudar. Meu Deus, eu vou falir. Calma, calma. Gente, nós temos que pensar o quê? Nós temos as parcelas. As parcelas, quanto que eu fiz a parcela? 130 parcela? Eu tô bem. Gente, eu tô muito bem, gente. Pelo amor de Deus. Por que vocês estão assustados? Eu não tô pagando aluguel porque eu não quero. Mas isso não é nem porque eu não tenho. É pura opção mesmo. Eu não quero. Eu não sou a favor de pagar aluguel, não. Aqui em casa também eu atraso. Olha como que eu tô redondinho, gente. Eu tô com 400 pila. Esse empréstimo mudou minha vida, gente. Eu recomendo vocês fazerem igual no Nubank. Puxa lá. Pega. Faz pra mudar. Bota no tigre. Bota no tigre, gente. Depois é só deletar o aplicativo pra não pagar. Ó, a mulher levou o chá ali. É que vocês reclamaram do preço agora, ó. Quem que foi que chorou o preço do chá aí que eu vi no chat? Tá duro? Tá duro? Toma água, pô. Chá é caro. Chá é coisa de véio. Quem toma chá? Aposentado e gente que tá doente. Quem tá doente quer sobreviver. Paga qualquer valor pra ficar vivo. Ó, e tá vendendo chá pra caralho pra essas véias safadas, véi. Sabe o que é esse chá aqui? Ô, senhora. Esse chá aqui você tá levando com a flor de desdito. O bico do peito duro. A periquita fica molhada. Tem hacker pra esse jogo? Não, não é nem hacker. Tipo assim. Não, tipo assim. Vamos supor que eu trabalho... Eu não posso lavar dinheiro, essas coisas? É bom demais. Acabou. Expediente fechado. Olha só. Ó, prateleira cheia. Vou filmar, vou filmar. Aí, pessoal, ó. Prateleira cheia. Ó, Deus tá honrando, ó. Ó, e cadê você, professora Jussara? Que falou que eu não ia ser nada na vida. Ó, aqui o meu mercadinho cheio de coisa. Ó, vende chá pra caramba, professora Jussara. Sua vagabunda. Você que não vai ser nada aí, Jussara. Vai tomar no cu, porra. Tá louco, porra. Primeiro dia do nosso supermarket. Foi um dia em tanto, né, mano? Eu gostei desse primeiro dia. Eu acho que amanhã a gente pode fazer de novo essa gameplay. É uma gameplay levinha, mano. Não dá muito trabalho pra jogar. Gostei. Gostei.